O Dia das Mães é uma das datas mais esperadas pelos comerciantes e uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, aponta que neste ano a expectativa é de aumento de 4,5% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. O estoque já foi abastecido. O trabalho não para nessa floricultura em Varginha. Essa comerciante até já preparou alguns arranjos. A expectativa é que as vendas aumentem em relação ao ano passado. Geralmente tem aumentado na faixa de 10% até 20% as vendas. As queridinhas ainda continuam sendo as rosas, mas existem flores para todos os gostos e bolsos. Algumas custam R$ 7,00 e outras podem valer até R$ 120,00. A gente começa desde R$ 4,00 que seria um botão de rosa, até mais ou menos na faixa de R$ 120,00, que seria um vaso de orquídea embaladinho para presente. Ela aposta nas flores como complemento. Com certeza, mesmo que a pessoa como um presente, mas ele sempre quer levar uma flor para poder complementar o presente e simbolizar o amor, né? Porque a flor, quando você compra uma flor, você está comprando amor. Nessa loja de sapatos, o clima é o mesmo. A expectativa aqui também é de aumento nas vendas. Para a gente é a segunda melhor data do ano e a gente tem uma expectativa aí de um aumento entre 5% a 10% referente ao ano passado. O dono da loja apostou nos sapatos mais fechados, como as botas e os tênis, por exemplo. Os preços também variam bastante. Trabalhamos aqui com preços desde R$ 49,00 até R$ 500,00, assim, então temos várias opções de presente. E de fato, o movimento no comércio deve ser bem grande nos próximos dias. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil, 78% dos consumidores devem presentear as mães. Já comprei o presente no dia das mães, é o que ela queria e é mais ou menos na faixa de R$ 150,00 a R$ 200,00. É, é uma data muito especial. Foi uma lembrancinha ali. Uma lembrancinha e principalmente muito carinho e respeito por todas as mães. Em todo o país, a data deve movimentar R$ 24 bilhões no comércio e também no setor de serviços. Isso representa um aumento de 4% em relação ao ano passado. Varginha e Montes Claros acompanham a expectativa do crescimento nacional. Já em Juiz de Fora, a expectativa de crescimento é de 3% a 5%. Para esse economista, um crescimento pouco expressivo. O cenário econômico que nós estamos atravessando aí, os últimos tempos de economia brasileira, é um crescimento tímido. Eu classifico esse crescimento justamente pela conscientização do consumidor em não assumir compromissos futuros. Ainda de acordo com a pesquisa, o brasileiro deve gastar em média R$ 200,00 no presente. Outro dado importante é que muitos não querem fazer dívidas. Os dados apontam que 69% dos consumidores vão pagar as compras em dinheiro. Até as pessoas que vão parcelar as compras pretendem pagar a dívida em menos tempo. No máximo, em quatro parcelas. Segundo o economista, esse é um dos reflexos da crise econômica do país. Administrando de maneira correta as compras no cartão de crédito, o consumidor já limita o seu poder de pagamento. Então ele sabe que dentro da sua renda normal, aquela parcela já tem que ser embutida, não podendo assumir novos compromissos. Sempre tem que prestigiar, né? Mãe, né? É um amor incondicional. Então a gente tem que presentear, nem com uma pequena lembrança, mas uma coisinha simples, mas é de coração. Nós vimos aí na reportagem que o Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio no Brasil. Só que no Brasil, que o Dia das Mães é o segundo domingo de maio, a data mais importante continua sendo o Natal. E a terceira data para o comércio vem logo depois, logo no mês de junho, que é o Dia dos Namorados. Essas três datas geralmente são responsáveis por alavancar os números do comércio no país, seguido também pelo Dia das Crianças, que nos últimos anos tem diminuído um pouquinho, mas ainda é uma data que o comércio gosta de fazer promoções e de colocar preços à disposição. A grande expectativa é em relação ao crescimento do e-commerce. Isso parece que tem sido a tendência maior dos últimos anos e que tem alavancado as vendas no nosso comércio.